Romanos 8, Romanos 8, 26, todos acharam, se puder também estar projetando, Romanos 8, 26, é um texto conhecido de vocês, já foi dito na última administração, esse vocês já certamente já conheciam. Ele diz assim, por que o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas? Para um pouquinho, na nossa fraqueza, na hora que você foi desafiado pelo Anderson a compartilhar com outra pessoa, o Anderson falou, compartilhe daquilo que você tem necessidade. Quantos aqui compartilharam de necessidades, que estão precisando de uma intervenção de Deus? E nessas condições, essas condições muitas vezes revelam o quanto nós somos frágeis, não é verdade? Aliás, o maior problema das pessoas são aquelas que se julgam autossuficientes e que não precisam de Deus. Mas quem tem uma consciência real de si mesmo, porque as pessoas vivem iludidas, achando que podem viver por si só. Hoje mesmo eu recebi, saindo um pouco do texto, Anderson, hoje eu recebi uma mensagem de quatro minutos pelo WhatsApp, falando, uma mulher falando que para a gente ajuntar o máximo que puder de comida por causa dos últimos tempos, quem tiver fazenda, quem enche a fazenda de alimento, quem tiver não sei o que, encheu o estoque. Meu Deus! Quer dizer então que quem não tiver condições de ter uma fazenda ou um estoque bem grande, Deus vai deixar de lado? Isso aqui é absurdo, que absurdo, sabe? E outra, qualquer estoque acaba. E outra, Apocalipse 12 diz que no momento da grande tribulação, nos finais do tempo, Deus vai levar a sua igreja para o deserto, para um lugar escondido e vai alimentar a igreja lá. Você quer ficar com a palavra de Deus ou com um espírito que tenta pôr medo em você? Com aparência de coisa evangélica. Olha só, hein? Tomem cuidado. O medo não vem de Deus. Tem muita mensagem aí de aparência cristã que tenta pôr medo em você. Isso não é cristianismo. Cristianismo diz que tudo nós podemos no Senhor Jesus, Ele é o Deus do impossível. Não é verdade? Mas diz o texto aí. O Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza porque não sabemos orar como convém. Segunda verdade. A primeira diz que nós temos fraqueza. Segunda, nós não sabemos orar como convém. Mas isso não importa porque diz também que o Espírito Santo, Ele intercede por nós quando não sabemos orar por meio de línguas estranhas, e gemidos inexprimíveis. Ou seja, nós temos duas situações para resolver. Nossas fraquezas, não sabemos orar e temos um Deus do impossível. E agora, como é que a gente faz? No último encontro, quando nós falamos nesse texto que o Espírito intercede com gemidos inexprimíveis, nós compartilhamos que o mais importante é ter o quê com o Espírito Santo? Amizade. Amizade. Lá em 2 Coríntios 13, 13, diz assim que o amor insondável do Pai, o amor insondável que, estando nós em delitos e pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo Jesus, o amor insondável que não tem limite do Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que é Deus dando tudo de graça a todos que nada merecem, e a comunhão do Espírito. Comunhão é uma palavra que a gente nem usa muito. Podemos trocar comunhão, a amizade do Espírito Santo, a interatividade com o Espírito Santo, o relacionamento com o Espírito dia a dia, a parceria com o Espírito Santo. Esse é o nível de relacionamento que Deus espera de nós, Antônia, com relação ao Espírito Santo, que nós sejamos amicíssimos dEle. Que a gente não consiga passar um dia sem cumprimentá-Lo, que a gente não consiga passar um dia compartilhando a nossa agenda com Ele. Hoje, pela manhã, eu fiz isso, e tenho certeza que o Ricardo fez também. Falou, Espírito Santo, entra com a Manu na cirurgia. Quer melhor parceria médica do que ter o Espírito Santo como primeiro auxiliar? Quer melhor parceria que essa? Assim você tem que fazer no seu dia, irmão. Você tem entrevista amanhã para o Espírito Santo? Vamos comigo nessa entrevista? Você tem um desafio? Vamos comigo, Espírito Santo. O Espírito Santo está conosco todos os dias, até a volta de Jesus. Até a volta de Jesus. Isso, sabe? E Ele, Ele quer o quê? Como a gente não sabe orar, Ele quer usar a nossa língua, a nossa mente, o nosso corpo todo. Ele usa as nossas mãos. Se alguém está enfermo, você impõe as mãos. O Espírito Santo vai trazer a unção e você vai trazer cura àquela pessoa. Todos têm mão aqui? É só orar por alguém que está enfermo que vai ser curado. É só crer. É isso que o Espírito Santo faz. Isso, pessoal, é algo fantástico do mundo espiritual que nós não enxergamos. Isso é muito forte. Quero que vocês imaginem uma coisa. Para para pensar. Para para pensar. Tem pessoas que vão a um terreiro, fazem a cabeça e deixam os seus corpos serem usados por espíritos demoníacos para usar sua boca, falar, para usar o seu corpo, para fazer um monte de coisa. Nós, da mesma forma, quando nós entregamos as nossas vidas a Jesus, a gente não precisa fazer sacrifício algum, mas Jesus vai usar os nossos corpos, o Espírito Santo, preste atenção, não é um Espirituzinho qualquer, não. O Espírito Santo vai possuir o nosso corpo e vai usar o nosso corpo com poder, com graça, o poder que opera em nós por meio do nome de Jesus, esse nome que perante esse nome, todo esse poder está em nós pelo Espírito Santo, toda essa graça está em nós pelo Espírito Santo, porque nesse nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará no céu, na terra ou debaixo da terra, não importa quem, humanos, anjos ou demônios, toda língua confessará que só, e somente só, Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Amém? Portanto, não perca seu tempo com essas coisas de humanos que desconhecem a Deus. Se você assimilou tudo o que foi dito aqui nesses dois meses, meus irmãos, sobre fé transformadora, praticamente é impossível que você não tenha tido a sua oração transformada, mas nós vamos dar as bases, porque durante esses meses nós ganhamos alicerces sólidos, e eu só vou ter o trabalho aqui de relembrar muitos deles quais são, o que foi dito pelos homens de Deus que passaram aqui por esse púlpito. Portanto, o poderoso e o único Deus, Espírito Santo, ele habita dentro de você. Veja quais são os alicerces que nós mais aprendemos aqui. Primeiro, nós acabamos de cantar, nós acabamos de cantar, a convicção de quem é Deus e que para Ele não há impossível. Você tem essa convicção? Você tem certeza mesmo? Esse Deus não tem impossível. O que existe é a dificuldade nossa em crer. Veja só a situação do homem que é chamado do pai da fé, Abraão. Abraão foi chamado, sabe com quantos anos para servir a Deus? Com 75 anos. Ele já estava que nem o irmão Cláudio aguardando a aposentadoria. Cláudio, né? Estava que nem o irmão Cláudio aguardando a aposentadoria. 75 anos, pessoal. Ele foi chamado e falou assim, Ei, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, você vai para um lugar distante, você vai para uma terra prometida que eu vou te dar, e você, em você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Era uma bênção para Abraão que chegaria até os nossos dias. E a bênção você sabe qual é, foi de Abraão que veio Jesus. Abraão pegou aos 75 anos, deixou a terra dele e foi. Andou. Em fé. Deus falando com ele. Só que 10 anos depois, ou seja, quando ele estava já com 85 anos, cadê o filho da promessa que viria para dar origem à grande nação? Nada. E Abraão falou, Deus, não está na Bíblia, né? Eu estou imaginando. Deus, escuta, eu já estou entrando numa fase que minha virilidade já era. Sara, já faz tempo. Cadê o filho? E aí, então, Abraão fez uma coisa que manchou totalmente o currículo dele na fé. Por isso que eu falo, se você errou em alguma coisa, meu irmão, se arrependa, peça perdão a Deus, que Deus vai te fazer algo novo. Porque Abraão pegou e fez uma bobagem. Naquela época, naquela terra, havia um contexto que as pessoas, se tivessem uma serva, uma escrava, e ela ganhasse nenê, ali no parto normal, e o nenê nascesse no colo da sua senhora, no caso, a senhora seria a Sara, esposa de Abraão, o filho seria considerado dela. E aí, ela tinha uma serva que era egípcia, não era nem do povo judeu, que estava iniciando ali. Não tinha mais ninguém. Então, ela pegou e falou assim, Abraão, por que você não tem um filho com agar, que é egípcia, e daí ela ganha um nenê sobre a minha perna, e vai ser meu. Abraão olhou para a egípcia, e falou, é boa ideia. Safadinho esse Abraão. Sabe? É, boa ideia, não é ruim não. Foi a maior burrada que ele fez. Porque Deus não havia falado para ele fazer isso. Ele duvidou que era o Deus do impossível. E sabe o que aconteceu? Desse relacionamento nasceu Ismael, que deu origem ao povo que até hoje está em guerra com o povo israelita, que são os palestinos, os árabes, os povos de origem árabe. E sabe o que Deus falou de Ismael quando ele foi para o deserto? Falou para a mãe dele assim, porque Sara brigou depois, expulsou os dois de casa, ficou com ciúme. Ismael será homem de guerra. Quem será Ismael? Homem de guerra. Estará como uma afronta diante dos seus irmãos. Quem seriam os seus irmãos? Meio-irmãos. O povo judeu de Israel. Ele será um homem feroz e a sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. Isso te faz lembrar alguma situação política desses dias? Ismael. Homem feroz, violento. Origem do Hamas, por exemplo. Deus não falha no correr da história. Ele sabe a história do começo ao fim. A partir dessa incessatez de Abraão, Deus se calou, não falou mais com ele. Quando Abraão estava com 99 anos, Sara estava com 80, 90. Abraão com 99, Sara com 90. Já zero de vitalidade. Não tinha sêmen. Não tinha óvulo. Não tinha mais útero. O útero dela devia ser do tamanho de uma castanha de caju nessa idade já. Deus pega e fala, agora que você é 0%. Deus chega para ele e nem fala, não cumprimenta ele assim, oi amigo. Deus chega e dá uma carteirada em Abraão e fala, ei. Eu sou o El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e se perfeito. E na minha versão, o que eu imagino está escrito, cabeçudo. Meu, eu adoraria. Você já pensou Deus dando uma carteirada em alguém? Está vendo o que está escrito aqui na minha identidade? Ele não usou o nome Yavé. Eu sou o que sou. Ele não usou Yavé de Ré. O Deus que provém. Ele não usou Yavé Rafa. Ele não usou nenhum desses nomes. Ele já chegou e falou, El Shaddai. Todo-Poderoso. Deus do impossível. Naquele momento, ele falou, eu vou dar origem a uma grande nação. Por meio de você, Sara riu. Duvidando. Por isso que o nome do filho que ela teve foi Isaac, que chama filho do riso. Sabe o que aconteceu? Na linha da eternidade? Na eternidade não tem tempo. Numa mão, Deus tem Abraão e Sara com 18 anos, no poder máximo da juventude. E na outra mão, ele tem eles aos 90, 100 anos. Nessa mão, ele pegou os óvulos de Sara, pegou o sêmen de Abraão, fecundou e fez a primeira fertilização in vitro. E foi o primeiro bebê de proveta da história da humanidade. E foi o primeiro bebê de proveta da história da humanidade. E o primeiro bebê de proveta da humanidade. Se você tem dúvidas quem é o eterno, você nunca terá uma fé transformadora para ter experiências que você almeja. O primeiro patamar que o nosso Deus é o Deus do impossível. Segundo, alicerce da nossa fé, antes de entrarmos na oração, a convicção de que o nome de Jesus é poderoso. Simplesmente o nome de Jesus. A menção do nome, por si só, já faz o mundo espiritual dobrar os seus joelhos e toda língua confessar que só ele é Senhor. A menção desse nome, o nome de Jesus é um cheque ao portador assinado com o valor em branco. Você escreve o que quer. Está entendendo o que é o nome de Jesus? Sabe? É o Pix. E a... Todo mundo gosta de Pix, né? E a chave qual que é? Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Isso é o nome de Jesus. Abre a porta do universo. E ele diz assim, dá uma olhada. Eu só vou ler o texto para vocês em João 14, 13, 14. Tudo quanto pedir, dizer em meu nome, eu farei. Por isso que a oração que tem resultado, sabe? Você tem que sempre, pai, eu te peço que abençoe, pai, vai conversando com ele, Espírito Santo. No final, você fala o quê? No nome de Jesus. Amém. Assim seja. Em outro texto, João 16, diz que naquele dia, nada perguntareis, em verdade, em verdade, eu vos digo, que se pedir alguma coisa ao pai, ele vou-lo considerar no meu nome. Até agora, vocês não pediram nada. Peçam para que a sua alegria seja completa. Olha o desafio, Jesus falando, ei, usa o meu nome. Eu vou subir para o céu, mas eu vou deixar o Espírito Santo e vou deixar o meu nome. E aí, ele diz ainda mais, e essa é para arrebentar em João 14, 12. Em verdade, em verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Você já imaginou, meu irmão, você fazendo obras maiores do que Jesus? Você acha que Jesus forçou no marketing? Será que ele falando, ele não iria cumprir? Tudo o que precisa, o que é? Fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Não é fé num homem. Mas, Jorge, presta atenção, irmão. Olha aqui para mim. Você que está em casa também presta atenção. Como que eu vou? Porque ele era um homem que falou coisa. Como é que eu vou saber que eu posso realmente pedir algo em seu nome? Por que eu posso confiar em Jesus? Por um único motivo. Porque ele ressuscitou. Falar coisa bonita, muita gente já falou. Mas ressuscitar? Só um. Só Jesus. Você deposita a sua espiritualidade, meu irmão? Você deposita a sua fé de alguém que é mortal e que não ressuscitou? Para para pensar isso, hein? Nosso país, em todo o mundo, tem muitas pessoas que estão depositando sua fé na mão de mortais. Pessoas que não têm nada a oferecer. Falam coisas bonitas? Falam. Mas, se estiverem vivos, vão morrer e vão ter restos mortais. Se estiver no túmulo, ali também vão ter os restos mortais. Você vai colocar a sua fé e a sua oração, se você depositar na mão de alguém mortal, você vai ter uma fé muito frágil e a sua oração não vai conseguir passar esse teto. Vai bater aqui e cair no chão. Não sobe até Deus. Só existe um intermediário entre Deus e o homem. 1 Timóteo 2,5. Jesus Cristo, homem. Intermediário. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não disse, eu sou um dos caminhos, eu não sou uma das verdades, eu não sou quem tem a vida. Ele falou, eu sou o único, exclusividade, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega até Deus, se não for por meio, até o Pai, se não for por meio de mim. Eu sou a escada do sonho de Jacó. Jacó sonhou que tinha uma escada que subiu e descia os anjos. Jesus falou, eu sou o sonho da escada dele. Da escada de Jacó. Olha, meus irmãos, eu já viajei muito. E não sou fã de cemitério não, mas já vi muito túmulo. Eu vi o túmulo de Napoleão, que é idolatrado lá na França. Vocês viram que saiu o filme agora, eles adoram Napoleão. Eu fui em Paris, eu vi o túmulo dele, bonito ali, um templo maravilhoso para o túmulo dele. Eu vi, sabe, o túmulo de Allan Kardec, também na França. O pai do Espiritismo, sabe, no cemitério de Perrello Chese. Eu vi, sabe, o túmulo do rei Davi. Eu vi o túmulo do rei Davi. Eu vi o túmulo de vários sultões e reis quando eu fui para a Turquia. E na Turquia, tinha a casa também onde morou, porque Maria, mãe de Jesus, foi para a Turquia morar ali. Na Ásia Menor, junto com Marcos. E eu fui na casa dela e vi o túmulo. E sabe o que todos tinham em comum? Dentro dele estavam cheios de restos mortais. Mas eu estive em Jerusalém e eu vi um túmulo que estava vazio. Estava escrito assim, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Você pode louvar a Deus por isso? Ele ressuscitou. Por isso você pode confiar em Jesus. Não coloque sua fé, sabe, tem pessoas maravilhosas que falam coisas muito bonitas, coisas boas, mas... Sua fé tem que ser somente em Jesus, se você quiser que a tua oração seja transformadora. Porque ele é o único intermediário. E terceiro, a convicção de que o Deus Todo-Poderoso, o Deus do Impossível, o El Shaddai, Jesus que deixou o nome dele, os dois continuam operando aqui na Terra, na pessoa, a terceira pessoa, que eles são um só, três em um, que é o Espírito Santo aqui. Então, é a visão de Estevão quando estava sendo apedrejado. Ele viu a glória do Pai no céu, no trono, Jesus em pé à sua direita, e ele estava sendo apedrejado enquanto morria, ele estava cheio do Espírito Santo, e ele falou, Pai, perdoe, não lhes impute esse pecado. E ele falou que viu a glória de Deus e Jesus lá no alto. Como é que é a nossa oração? Pai nosso que estás nos céus. E à direita dele está Jesus. E aqui na Terra está o Espírito Santo. Jesus, mas Jesus não disse que estaria conosco todos os dias? Sim, na pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é a conexão nossa com o Eterno, meu irmão. Como eu disse já, o Espírito Santo, ele vai ficar aqui até o último dia na vinda de Jesus. Na vinda de Jesus, ele vai subir com os mortos que ressuscitarão primeiro e com aqueles que estiverem vivos para a vida eterna. Aí vai estar a trindade todinha com a igreja lá no céu. Sabe, meus irmãos, não pode desperdiçar o nosso tempo e nem a nossa vida correndo atrás de coisas que são fantasias. Religião não salva ninguém. Religião, igreja, do ponto de vista de placa, não importa, pode ser evangélica, pode ser católica, pode ser muçulmana, quem salva é uma pessoa. Quem salva é Jesus. E somente Jesus. E o Espírito Santo está aqui, sabe para quê? Para fazer com que a gente tenha uma oração e uma fé simples. Lembra que eu te contei do micro-ondas do Espírito Santo? Domingo eu recebi uma mensagem no celular de uma paciente, eu mandei para ela o vídeo, aí domingo ela me mandou uma mensagem. Depois de ouvir a mensagem, sem palavras. Quer saber o que aconteceu ao final, doutor Jorge? Meu micro-ondas havia voltado do conserto, caiu, quebrou e a tomada saía faísca. E deixei para lá. Vou comprar outros. Outro. Pensei. Isso já faz três meses. Ela acabou de ouvir a mensagem, agora foi lá, pediu ao Espírito Santo, e está funcionando, simples assim. Ele só quer ser nosso amigo, terminando o domingo com chave de ouro. Obrigado, Josiane. Agora eu estou pensando em abrir uma empresa de consertar micro-ondas, pessoal. Se cuide se tiver algum técnico aqui de eletrodoméstico. Agora ninguém me segura, Anderson. Sabe? Se preparem. Se preparem. Já estou tendo discípulos. Três meses encostado que caiu e saía faísca. Ela termina a mensagem, acho que que nem eu, não tinha ninguém para ver o mico, né? Foi lá e orou, começou a funcionar. Não é mico nenhum. É a presença do Espírito Santo, meu irmão. Sabe? Então, sinceramente, pessoal, antes de entrar na oração que eu vou entrar agora, não desperdice seu tempo. Posso ser sincero com você? Se você não entregou seu coração para Jesus ainda, sua vida entrega hoje, porque o tempo é hoje. Você não sabe o dia de amanhã. Entregue sua vida hoje, porque se você não fez isso, até agora você está entregando sua vida a tempo perdido, sem futuro, e você não terá os benefícios dessa poderosa salvação, da graça de Deus, alegria, sabe? Me dá muito mais alegria ver o micro-ondas sendo consertado pela fé do que qualquer outra coisa que a gente possa receber, Ricardo. Me dá muito mais alegria ver a Manu sendo abençoada no hospital do que qualquer outra coisa que eu possa ter. Sabe? Porque Deus é maravilhoso. E nós, quando estamos em Jesus, nós somos um povo maravilhoso. Sabe? A gente tem alegria no coração. Sabe? Por tudo isso, meu irmão, com essa transformação, com essa fé poderosa que foi injetada no seu e no meu coração, por três fatores. Primeiro, nosso Deus é o Deus do? Nosso Deus é o Deus do? Nós vimos em Abraão. Teve filho já, deixando toda a vida de Israel. Segundo, o nome de Jesus é? Poderoso. Terceiro, o Espírito Santo está aqui conosco todos os dias, até a volta de Jesus. Por tudo isso, eu quero te falar apenas uma coisa hoje sobre oração. Que nós devemos parar com as nossas orações formais e protocolares. Porque isso é uma tragédia. Orações formais e protocolares. Sabe? A gente, meus irmãos, a gente tem que orar de forma simples, transparente, sem ficar com embromação, com lero-lero, sem demonstração do quanto você é erudito e que conhece a palavra de Deus. Tem muita gente maravilhosa aqui nessa noite, meus irmãos, que tem vergonha de orar. Por quê? Por quê? Você não precisa fazer teologia. Você não precisa. Orar é simplesmente... Você viu o que a Josiane disse, minha cliente? É simples assim. Como foi essa oração dela? Espírito Santo. Faz três meses que eu arrumei o micro-ondas. Ele caiu, quebrou, estava soltando faísca. O Jorge falou para orar, eu orei, ele voltou a funcionar. Tem alguma característica aí de pastor, de teologia, de Todo-Poderoso? No nome de? Jesus. Por que ficar com vergonha de orar? Quando eu vejo uma pessoa orando, sabe o que eu penso? Eu me sinto honrado de estar vendo uma pessoa, um homem ou uma mulher falando com Deus. Isso é oração. Isso é oração. Tem gente que tem medo aqui, maravilhosa, que tem medo de orar, que vão ficar atentos se oraram bem ou não. A retórica. Quando termina a oração, se ele estiver com alguém, ele fica perguntando, você achou que eu orei bem? Orei certinho? Não se preocupe com isso. Verdade, não é, irmão? A gente não tem essa preocupação? Vou te falar um negócio. Muitos presidentes não têm acesso a Deus. Mas você tem e você é filho e como filho você pode falar, pai, eu queria tanto isso aqui no nome de Jesus. Simples assim. Como disse a paciente, simples assim. Eu gostei dessa frase. Simples assim. Tem gente que tem medo de orar, casa que não sabe discursar. Simples assim. Sim. um monte de regras. Às vezes ela me manda esse WhatsApp domingo. Eu falei, obrigado, Senhor. Era tudo que eu precisava ouvir para falar sobre oração. Sabe? Tem gente que fica pensando, né, nas formas de orar daquele jeito, né? Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Criador dos céus e da terra. Acho que Deus, às vezes, está falando, meu, para, fala logo o que você quer. Pelo amor. Para com isso, meu. Somebody love. Vinha eu pelo caminho. Compro, não compro. Compro, não compro. Comprei para o Senhor, Deus. Para. Para com isso. Seja direto e objetivo. Sabe? Cuidado. Sabe? Às vezes a gente fica tão preocupado que não fala objetivamente e fala bobagem. Senhor, que tu possas vocês já viram oração assim? Senhor, que tu possas curar. Desde quando você põe limite no que Deus pode fazer? Que tu possas, condicional. Não existe condição para Deus. Deus pode tudo. Fala com Ele que nem você fala comigo. Jorge, minha filha está passando por esse problema. Você podia orar comigo aqui no final do culto? Quantas vezes acontece isso? Estava com meu irmão Cláudio, ele falou, está para sair a minha aposentadoria. Pode orar comigo? Isso é oração. As orações mais fantásticas foram registradas na Bíblia. Imagina, sabe qual a oração mais fantástica que eu acho? Do cego Bartimeu. cego, uma multidão ao redor acompanhando Jesus que não se ouvia nada. Ele falou, o que está passando? É Jesus Nazareno. Ele pega e fala, é Jesus? Olha a oração dele. Ei, filho de Davi, tem misericórdia de mim? E ele, Jesus estava no meio da multidão, ele grita de novo essa oração e de novo as pessoas repreendem, fala, para com isso daí, rapaz. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? E Jesus para, vai lá e fala com Bartimeu e impõe as mãos e faz ele enxergar novamente. Como eu disse, minha paciente, simples assim. simples assim. Pedro, tinha acabado a multiplicação dos pães, alimentado cinco mil pessoas, os discípulos pegam o barco, vão embora em direção ao outro lado da Galiléia e Jesus fica para trás, de repente, Jesus, pode ir no que eu vou depois. Aí está uma baita de um maremoto no mar da Galiléia, as ondas revoltas, eles estão pensando que estão morrendo, de repente eles olham e veem uma pessoa andando sobre as águas, ficam desesperados, é um fantasma. É um fantasma. Daí quando chega mais perto, Jesus fala, sou eu. Ele, não é possível. Não é Pedro, né? Imagina que é você, se é um fantasma, se é você, manda eu ir com você. Então vem, Pedro. Pedro. Pedro começa a andar sobre as águas, de repente ele deixa de olhar para Jesus, esse é o problema. às vezes as coisas são demoradas para acontecer. Falei da oração que foi bem sucedida com a Manu hoje, mas pensa nos dois meses de intercessão e de sofrimento até que chegasse esse dia. E nesse caminho, muitas vezes, a gente deixa de olhar para Jesus. Ah, é, não, nós estamos orando, mas tem uma mulher poderosa que ela dá uns passos aí. Ah, uma ajudinha, né? Só um, só um, só um, e o nome dele é Jesus, Jesus, Jesus. Tirou o olhar, Pedro começou a afundar. Senhor, não me deixa morrer! Acho que ele pensou que estava a um quilômetro para gritar, porque estava tão pertinho de Jesus. Isso é oração. Olha que oração linda. Senhor, não me deixa morrer. Afundou Jesus. Foi lá com a sua mão poderosa e resgatou ele. E a vida de Pedro foi com certeza transformada a partir daquele momento em algo muito melhor. Você está entendendo o que é oração? Vamos parar com essa coisa de vergonha, de medo. Ore com as suas palavras. Só se lembra no final de colocar o nome de Jesus. Jesus é o filho de Deus. Ele é acolhedor. Ele sofre quando você sofre. Ele chora quando você chora. Ele abraça quando você precisa de abraço. Ele te ama quando você está na solidão. Ele é tua resposta no meio da noite. Deus não rejeita nenhuma oração. Sabe qual é a pior oração que existe? Eu já falei isso aí outro dia. Qual que é? A pior oração que existe é aquela que a gente deixa de fazer. não interessa onde você está. Dobre seu joelho cai no chão clama e a resposta virá. Não importa se muitas vezes você está se sentindo imundo. Todos nós falhamos meus irmãos. Se não fosse a misericórdia do Senhor que nos acolhe e fala assim venham a mim vocês que estão cansados sobrecarregados e aflito e eu vos aliviarei tomai sobre vós o meu jogo aprenda de mim que sou manso e o meu de coração. esse é o Jesus a quem eu sirvo. Esse é o Espírito Santo que tem sido meu companheiro. Esse é meu Deus amoroso. Sabe? Esse é o estilo de vida que nós devemos ter e que eu quero que vocês tenham. Então somente entregue o seu caminho ao Senhor confia nele e o mais ele fará. O que que está achando que é tão grande que Deus não possa resolver meu irmão, minha irmã? Antes de orar por você quero saber vamos ficar em pé um minuto? Vocês estão cansados de ficar sentados já, né? Vamos ficar em pé um minutinho curva sua fronte fecha os seus olhos primeira coisa que eu gostaria de saber com os olhos fechados onde você está se tem alguém que entendeu nessa noite que não dá para passar mais um dia sem Jesus que ainda não tem e que gostaria de entregar sua vida a Jesus levante sua mão onde você está que eu quero interceder por você Amém, meu amado Como é que é seu nome? Sérgio Vem aqui um pouquinho, Sérgio Mais alguém que não quer passar nenhum dia mais sem Jesus? Vem aqui, minha filha Qual o seu nome, querido? Cristiane Mais alguém, amado? Alguém que está aqui? Glória a Deus Eu dou graças a Deus Sérgio Cristiane porque hoje sabe aumenta a família de Deus é assim que é todos nós somos frutos da misericórdia de Deus mas quando a gente entrega a vida a Jesus a gente deixa de ser uma pessoa no planeta e passa a ser filho de Deus tem um livro chama livro da vida que estão todos os filhos de Jesus acabou agora de entrar os últimos nomes lá estão sendo digitados sabe Cristiane e Sérgio é assim que Deus está fazendo assim como nós temos muitos desafios muita coisa a aprender não ande sozinhos ande junto com a gente não estou falando gente igreja gente os irmãos que se reúnem nas casas tudo assim isso aí vocês tem muito a ser abençoado porque o poder de Deus se manifesta no corpo eu gostaria de pedir que o André e o Anderson viessem aqui por favor para respeitosamente tocar no ombro desses dois irmãos simplesmente nós vamos orar agradecendo pela vida deles só tocando sobre o ombro delicadamente pai no nome de Jesus assim nós abençoamos a vida senhor do Sérgio da Cristiana pai nós pedimos que o teu amor esteja sobre a vida deles ó pai ah senhor que eles se sintam amados agora espírito santo visita agora os seus corações trazendo paz um aquecimento como eles nunca nunca experimentaram senhor que o teu amor se manifeste que o senhor traga os seus corações para não ficarem mais olhando para o passado porque agora o senhor está fazendo algo novo que está saindo a luz o senhor está fazendo algo maravilhoso na vida cristiana o senhor está fazendo algo maravilhoso na vida do Sérgio e as suas vidas nunca mais serão a mesma senhor no nome de Jesus nós os abençoamos e os bendizemos e os declaramos filhos amados do pai com uma família em Cristo Jesus que os ama também amém e amém amém vocês podem se virar para lá quer ver a família que ama vocês amém